Sábado Alegre Vem aí, Alisa Guiá, mostra! Sábado Alegre As mais bonitas dançarinas da televisão cearense, exclusivas do Sábado Alegre Você vendo ao vivo de biquíni, pela primeira vez na TV Aplausos para a Liz, super bonita! E vem aí a próxima dançarina, Camila! E aí a próxima dançarina, Camila! Só pra você, aqui no Sábado Alegre As dançarinas mais bonitas da televisão cearense, pela primeira vez de biquíni Vem aí, Salma! Sábado Alegre Sábado Alegre Só pra você, Salma no Sábado Alegre As dançarinas mais bonitas da televisão cearense, apresenta agora, Thaís Alorinha! Sábado Alegre Sábado Alegre Sábado Alegre Vem agora, vou fazer inveja a vocês, vocês que esperaram até agora Olha só, eu aqui ao lado das quatro dançarinas mais bonitas da televisão São exclusivas do programa Sábado Alegre Brevemente estarão aqui Quem quer? Brevemente, essas quatro meninas Quatro lindas garotas Estarão desfilando aqui No programa Sábado Alegre Mostrando o seu produto O seu biquíni Sua calcinha e chuteã Sua sandália, seu chuteinho aqui no nosso programa, tá bom? Vamos dar uma rodadinha, gente? Uma rodadinha Uma rodadinha a mais Dá uma rodadinha Salma Bate papo com a Salma, torcedora do Ceará Com certeza, é bozão É verdade que o seu sonho, se você pudesse jogar futebol feminino, você queria ser goleira É verdade Solteira Com certeza Solteiríssima, bom demais Camila Tosse, Ceará ou Fortaleza? Fortaleza Fortaleza, isso Camila Leão Gostou de desfilar de biquíni aqui no Sábado Alegre? Gostei, espero que o pessoal de casa tenha gostado Eu também Qual foi o clipe que você gostou mais de fazer? O Piradinha ou o anterior? Qual foi o outro? Gostei do Piradinha, na praia de Nascema Foi bom demais, parabéns, viu? Thaís, torcedora do Fortaleza, declarada Esqueci de perguntar, solteira? Solteira Solteiríssima Thaís também tá solteira? Solteiríssima Qual foi o clipe que você gostou mais? Piradinha Tem mais... Teve mais charme de vocês? Mostrou todo o nosso charme, toda a nossa dança E a gente se identificou, claro, né? Porque somos piradinhas maluquinhas, maravilhosas Isso, a nossa querida Thaís E a Liz Tudo bom? Solteirinha também? Solteiríssima Sem namorado? Sem namorado Bom demais As nossas... 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 Meninas De biquíni pela primeira vez na TV Só aqui no Sábado Alegre Todo mundo tirando foto É... Mais uma rodadinha Só mais uma rodadinha Só mais uma rodadinha Mais uma rodadinha Sippin' Gingju